Muitos buracos, muita lama. Esse é o cenário da estrada do Belmonte, um verdadeiro descaso que o programa do Rondônia Urgente já mostrou. E como podemos observar, as dificuldades continuam. Para quem mora ou trabalha e precisa passar todos os dias pela estrada, o prejuízo é inevitável. Nossa senhora, esse aqui não tem esse aqui que não tem um carro todo bagunçado, quebrado por baixo. Tudo. É porque eu moro para cá mesmo, sabe? Se você andar mais para frente, de frente ao estaleiro onde eu trabalho, lá que você vai ver o que é feio. Uma das regiões mais importantes do estado de Rondônia, com grandes empresas e refinarias de combustíveis instaladas na capital, a estrada, que é o único ponto de acesso, está completamente destruída. Um dos pontos críticos aqui na estrada do Belmonte é exatamente esse lugar aqui. A gente pode observar que tem uma enorme valeta ali e as carretas desviam justamente para não passar dentro dela. Mas, em contrapartida, passam próximos aqui, onde está desbarrancando. E a grande maioria dos carreteiros estão vendo acontecer uma tragédia. Ou seja, esse ponto aqui, da estrada do Belmonte, segundo os carreteiros, é uma tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada isso aqui. Pai de família trafega aqui, você entendeu? O fluxo de muita gente, que veículo pesado. E você pode observar que isso aqui está previsto uma tragédia acontecer aqui. Aqui gera carga para Rondônia, Acre, para Manaus, para Mato Grosso, estão carregados para Mato Grosso. Isso aqui está declarado uma tragédia, amigo. Não precisa de gente morrer para poder as autoridades fazerem alguma coisa. Isso aqui não tem condições. Esse buraco, esse negócio aqui vai cair há poucos minutos. Eu passo aqui, mas eu falo com você, eu tenho medo de passar aqui. Quando é engarrafamento é a beira do rio caindo. E nós estamos aí, correndo um risco de vira. Todo mundo sabe, né? Que tem uns que parece que não conhece o perigo e quer passar bem beiradinho lá ainda. Os motoristas já não têm mais esperança que esses problemas sejam resolvidos. Sinceridade, eu já perdi a esperança. Só se trocar muita gente aqui, eu já perdi a esperança. Nós, para dizer bem a verdade, nós já perdeu a esperança. Nós já perdeu. Falar o que é verdade não é feio, não.